E aí moçada, beleza? Beleza? E como estamos? Que saudade de vocês! GT, vamos conversar uma coisa legal hoje? É tipos textuais, bora lá? Então moçada, olha só, eu vim falando pra vocês agora uma sequência de redação, dissertação argumentativa, mas eu preciso explicar pra vocês a relação dos tipos textuais. Pessoal, o que é tipo textual? Vamos lá, muito cuidado nessa hora. Nós temos duas coisas importantes, uma que é o tipo textual e outra coisa que é o gênero textual. Gente, tipo textual e gênero textual são coisas parecidas, mas não é a mesma coisa, não são as mesmas coisas, certo? Então olha só, quando eu falar de tipo textual, certo? Tipo textual tem a ver com estrutura do texto. Tipo textual, estrutura. Todo texto tem uma estrutura, certo? Essa estrutura a gente contempla com o nome de tipologia, tipo textual. Dentro dessa estrutura nós temos aí, eu vou falar de quatro, tudo bem? Quatro tipos textuais, que são os mais utilizados aí em concursos, vestibulares, ENEM, essas coisas todas. Então, quatro tipos textuais. Eu vou falar pra vocês quais são, explicar como funciona, as principais características, e a gente fica feliz e contente. Depois, numa outra aula, eu falo só de gênero textual, beleza? Então olha só, tipo textual teve qual é a estrutura do texto, beleza, tranquilo, susque nem mousse. Quais são os tipos textuais que nós conhecemos? Primeiro, narrativa. Segundo, descrição. Terceiro, dissertação. E o quarto chama-se injunção, certo? Como cada um deles tem uma característica diferente, vou explicar um por um pra vocês. Quando eu falo de narrativa, narrativa já vem na cabeça do quê? É historinha, é? Ah, historinha, lobo mau, chapazinho vermelho, aquelas coisas todas. É a mesma história, tá. Olha só, narrativa tem a ver exatamente com contar histórias, ou seja, com uma estrutura que tem a ver com a parte de personagem, certo? Então, quando eu falar em narrativa, vai lembrar sempre da parte da história. Ok, o que tem na narrativa que não pode faltar numa narrativa? Beleza? Coloca pra nós aí, produção. Características da narrativa. Primeiro, pra que um texto seja narrativo, ou seja, que ele tenha um tipo de narração, ou seja, tipologia narrativa, ele tem que ter, primeiro, personagem. Segundo, espaço. O que é o espaço? Espaço onde ocorrem as ações da narrativa. Depois, tempo. O que é o tempo? Tempo é o tempo que demora aquela narrativa, ou que ocorre aquela narrativa. O personagem está de manhã, de tarde, de noite, cinco anos naquela narrativa, certo? Tempo. O que mais eu preciso? De narrador ou foco narrativo. Narrador ou foco narrativo? Narrador pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa, certo? Primeira pessoa, quando o narrador faz parte ali da história, ele conta tudo em primeira pessoa. Se colocando na história. Quando o narrador está em terceira pessoa, ele está de longe da história, ele observa a história e conta a história de longe pra você. Então é o narrador mais impessoal. Digamos assim, o narrador é em primeira pessoa, o narrador é mais pessoal, está participando da história. O narrador em terceira pessoa está distante da história e ele conta a história olhando pra ela e contando pra você, certo? Então aí tem a ver com a escrita, né? Os verbos em terceira pessoa ou em primeira pessoa. Então vamos lá, voltando lá. Personagem, espaço, tempo, narrador ou foco narrativo e a própria história ou trama, certo? A trama. O enredo. Sobre o que está contando essa história? Sobre o que é que está acontecendo? Então nós temos aí várias histórias, vários tipos de histórias que contam várias coisas. Certo? Desde, vamos lá, Chapeuzinho Vermelho, com a historinha da Chapeuzinho, tem os personagens, tem enredo. Sempre que você pegar um tipo textual narrativo, você tem que conseguir encontrar esses cinco elementos. Encontrou os cinco elementos, beleza, é narrativa. Beleza? Depois nós vamos conversar lá na aula de gênero textual, os gêneros textuais que fazem parte da narrativa. Mas hoje, nessa aula, somente a tipologia narrativa. Cinco elementos, cinco características que tem que ter no texto que é narrativa. Beleza? Tranquilo, fácil, sussi, numa boa. Outro que nós temos é a descrição. O que seria descrição? Esse é fácil, né? Descrição é quando você descreve. Descrever alguma coisa, contar uns detalhes, né? Vou descrever aqui onde nós estamos, nossos ambientes. Então, ah, nós temos luzes, câmera, ação, não, brincadeira. Descrever nosso ambiente aqui, eu tenho várias luzes, eu tenho uma câmera na minha frente, eu tenho você me olhando, mas você não está no meu ambiente, mas está no ambiente também. Tá, tem aqui a câmera, eu tenho um teto alto, eu tenho um fundo bonito, põe um fundo bonito aí. Certo? Eu tenho um fundo bonito, eu tenho o chão, eu tenho uma cadeira que vocês não estão vendo, que está ali, certo? Eu tenho uma outra cadeira que está aqui. Estou descrevendo o ambiente, contando os detalhes. Perceba que a descrição é um texto que tem essa função, simples assim, de contar os detalhes, ser minucioso nos detalhes. Isso é a descrição. E a descrição é um texto que não aparece sozinho, sempre aparece junto de outro, certo? É um tipo textual que não está sozinho, ele vai estar junto de outro, vai estar junto de uma dissertação, ou até mesmo da narrativa, certo? Então, a descrição é um texto que vai estar sempre compondo um outro tipo textual. Sozinho você não vai encontrar esse texto sozinho no mundo. Tudo bem? Beleza? A dissertação, certo? A dissertação já tem uma outra propriedade. A dissertação tem dois tipos de possibilidades. Eu posso ter uma dissertação expositiva e uma dissertação argumentativa. Qual é a diferença? A dissertação expositiva é aquela que expõe alguma coisa, expõe um fato, um acontecimento. Por exemplo, uma reportagem. Uma reportagem expõe um fato, informa você de algo, né? O texto informativo é um texto de dissertação expositiva. Agora, eu tenho a dissertação argumentativa, que é normalmente cobrada nos vestibulares, por aí, nos concursos, no Enem. A dissertação argumentativa, além de você expor um tema, você se posiciona. Você o quê? Põe seu ponto de vista sobre aquilo. Então, além de tudo, você põe seu ponto de vista e traz argumentos que sustentem seu ponto de vista. Por isso, a dissertação é dividida em dois tipos, expositiva e argumentativa. É um texto que tem a função de apresentar temas, apresentar informações. Se ela só apresentar, ela é só expositiva. Se ela apresentar e tiver ainda a opinião de quem apresenta, ela é argumentativa. Beleza? Tranquilo? E o último tipo textual que nós temos, o último tipo textual chama-se injunção. A injunção, você não conhece, talvez, ou não ouviu com esse nome. A injunção é aquele texto que dá uma ordem, certo? O texto que dá uma ordem pra você. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês aqui terem uma noção. Todo texto que é uma receita de bolo, por exemplo, é um texto injuntivo. Porque fala lá, pegue dois ovos, pegue a farinha, cinco quilos de farinha, misture com dois ovos um litro d'água. Vai fazer uma cola, né? Porque bolo não vai sair. Então, quando dá uma ordem, verbos do imperativo, é característica da injunção. Então, a injunção é o texto que dá uma ordem. Tem característica de trazer verbos do imperativo, certo? Trabalhando com a ordem, dando uma... Mandando você fazer alguma coisa. Essa é a verdade, certo? É isso que a injunção faz. E aí nós temos, então, as quatro, ou os quatro tipos textuais. Lembrando que tipologia textual tem a ver com a estrutura do texto. Dentro disso, aí eu vou ter os gêneros textuais, que é a aplicação desse tipo textual, no meu cotidiano. Mas isso fica pra um outro momento, pra gente conversar. O que eu preciso que você guarde hoje? Narrativa, isso é cinco características. Descrição, isso é a função. Dissertação, expositiva ou argumentativa e a sua função. E a injunção, que é o texto da ordem ali, que dá uma ordem pra você, certo? Quatro tipos textuais e depois nós vamos trabalhar como é que funcionam esses quatro tipos no seu dia a dia. Beleza? Tranquilaço? Maravilha? Muito bom, né? Olha, gente, essa parte aqui é mais pra você ter uma noção geral. Depois agora a gente vai fazer os menores, os pormenores na aula de gêneros textuais. Maravilha? É isso. Fui. Um abraço. Até. Sarrada! Clica no anãozinho. Clica no anãozinho. Fui. Vai, vai, vai descendo.